E aí pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo nesse vídeo trazendo mais dicas e hoje é como apagar as conversas, todo o histórico do WhatsApp. Vem comigo, já dá o like, se inscreve, compartilha com outras pessoas esse vídeo depois, beleza? A gente chegar aqui, vamos lá em configurações primeiro, todo passo a passo aqui, vamos vir em conversas, desce e vai lá na última opção histórico de conversas. Nessa opção você vai acessar aqui apagar todas as conversas, é importante lembrar, gosto de avisar o pessoal, se apagar aqui já era, não tem mais volta. Se você realmente quer apagar tudo, você vem aqui e apaga as conversas, agora se você não tem certeza absoluta, não apaga, porque tudo que você excluir aqui não vai mais voltar, já era. Beleza pessoal? Espero que tenha gostado da dica, tutorial do WhatsApp e até a próxima.